Música Olá amigos, chegamos a lição de quinta-feira, promessas, promessas e promessas. No capítulo 19, no verso 8 do livro de Êxodo, Israel diz a Moisés, toda a nação diz a Moisés, Moisés, tudo o que o Senhor nos ordenou, nós faremos. Mas você sabe a sequência da narrativa, o que acontece. Moisés sobe ao monte para buscar as tábuas da lei e quando volta, o que o povo está fazendo? Adorando um bezerro. Deus sabia que Israel não iria cumprir suas promessas. E por isso o resgate começou com a Páscoa, lá no Egito, em Êxodo, capítulo 12. Muitas pessoas são levadas a dizer que a relação de Israel com Deus e de Deus com Israel era de salvação pelas obras porque Deus deu a lei. Notem, Deus não deu a lei para salvar Israel. Deus deu a lei porque Israel estava salvo. Não deu a lei para resgatar Israel, mas porque Israel estava resgatado. O resgate começa com o sangue do cordeiro, o resgate começa, segundo a palavra, com a Páscoa. Mas veja, nós não somos salvos, como eu disse a vocês, pelas boas obras, mas para as boas obras. Deus dá a lei a Israel para que eles continuem crescendo em processo de santificação, em graça diante de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, no capítulo 9 do livro de Romanos, a partir do verso 31, ele nos diz o seguinte. Que diremos, pois, irmãos, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele então emenda, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus sabia que Israel iria transgredir a lei, mesmo quando Moisés já estava no Sinai. Por isso providenciou a salvação, não pelas obras. Porque se fosse a salvação pelas obras para Israel e para nós, todos nós estaríamos perdidos. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, revelada na cruz do Calvário, em sua graça. É porque Israel não conseguiria cumprir a lei, cumprir suas promessas, e nem nós, que Deus entregou então o seu filho. Mas a lei foi dada para aqueles que já estavam resgatados, para aqueles que já estavam salvos por meio do sangue do cordeiro desde o Egito. E nessas tábuas da lei, Deus estava representando de maneira pedagógica aquilo que Israel devia fazer. Aquilo que você e eu devemos fazer. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 15, Paulo nos mostra algo interessante. Para aqueles que são salvos pela graça, todos nós, obviamente, mas pensam que não precisam mais guardar a lei. Aliás, você já reparou que no mundo não se pode mais falar de lei, de pecado. Está até se tornando pecado falar sobre pecado, não é? Em Romanos 6, 15, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? E ele mesmo responde. De modo nenhum. A expressão grega aqui é meguenoito. Ou seja, se você, por estar debaixo da graça, acha que pode transgredir a lei, que não precisa mais guardar a lei, é uma ideia de louco. Essa é a tradução melhor para a expressão grega meguenoito. É uma ideia de louco. Ora, aquele que nos salvou da transgressão da lei, não iria concordar que continuássemos transgredindo a lei abertamente? Mas e aí, pastor, você está falando de um perfeccionismo depois do resgate? Não. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 1, João diz, Mas, embora nós não falemos de perfeccionismo, Deus está nos mostrando aqui que ele não nos resgatou para deixar nos transgredindo a lei, vivendo como escravos. A lei era para nos dar liberdade. E você, aceita a lei da liberdade que Deus nos entregou, que representa o seu caráter? Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto